Música Ao fundo do terminal da Petrobrá, na margem direita do Rio Solimões, a 30 minutos de lancha rápida da cidade de Quari, no Médio Solimões. E esse terminal recebe o gás e o petróleo extraídos do poço de Urucu e ele segue embarcações, o petróleo segue embarcações de abaixo em direção a Manaus e o gás vai por gasoduto até Manaus, o gasoduto Urucu-Quari, Manaus. Música 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 O que é isso aí?